Já imaginou morar em um castelo como esse daqui de quase 900 anos, Sérgio? Não. Difícil, né? Pois o Domingo Espetacular foi até a Itália conhecer a jovem que vive nessa propriedade medieval que é tão antiga, gente, quanto o próprio Brasil como um país. São 45 cômodos, torres e até passagens secretas, mas nem tudo é um conto de fadas. A herdeira garante que também passa muito perrengue na hora da faxina no castelo. Bom, antes de ver o perrengue, vamos mostrar o glamour. A Ludovica recebeu o Domingo Espetacular e mostrou como é a rotina dentro desse lugar cheio de histórias. Com 860 anos. A verdade é que eu sou uma garota normalíssima de 22 anos, que faz tudo aquilo que fazem as garotas da minha idade. O castelo foi fundado em dezembro de 1163, durante o período medieval, por esses quatro cavaleiros da quase milenar família Sanazzaro. O castelo fica na pequena Diaroli, no norte da Itália. Da Idade Média para a internet, o carisma da Ludovica tornou o castelo famoso. Milhões de pessoas acompanham o diário do castelo com a vida de realeza da protagonista dessa história. A preparação para um baile de máscaras. O luxo dos aposentos. E um pouco do que era a intimidade da vida por aqui, no passado. E no presente também, o quarto da Ludovica está longe de lembrar o de uma princesa. A zoar da realeza ainda reina por aqui. A jovem mostrou para a gente um cantinho especial, onde guarda os vestidos e princesa usados nas gravações. Lá fora, o castelo é uma fortaleza. Já teve até fosso com água para defender os ataques inimigos do passado. Embaixo, tinha até uma prisão. Se as pessoas não pagassem seus impostos em dia, isso poderia colocá-las na prisão. São 3 quilômetros quadrados de corredores e salas secretas. 45 cômodos mobiliados. Só de quartos, são 19. Imagina a trabalheira que dá para limpar isso tudo. Pergunto se é ela quem faz a faxina. De tudo. E uma jornada? Não, é impossível. Trabalho de gata borralheira que ela tira de letra. Bom, mais ou menos. Os pais resolveram se mudar para o castelo, quando a Ludovica tinha 4 aninhos de idade. A família organiza passeios guiados e também alugos aposentos para hospedagens. Uma noite custa entre 500 e 850 reais. Se essa história vai ser com felizes para sempre no final, só o tempo dirá. Mas a Ludovica sabe que é privilegiada de viver numa casa tão especial. Sou muito grata e sei a sorte que tenho por morar em um lugar com a magia desse ambiente, que ao mesmo tempo é a minha casa. É casa minha. É bem-vindo. De onde? Legenda Adriana Zanotto